É chegado o momento de termos conselhos tutelares que tenham nas suas ações eficácia, que atenda de forma que venha a solucionar a questão, que deixe de patinar em tudo aquilo que não é atribuição dele e que de fato venha a resolver a questão. Gastou demais, tem que dizer, olha, por que está gastando? Respeito ao dinheiro público. A autoridade do Conselho Tutelar não está ligada a esses aspectos, está ligada aos casos que se atendem. Se eu decidi encaminhar com o meu Conselho Tutelar o caso para apreciação do Ministério Público, queira os outros órgãos do município ou não. Isso é autoridade do Conselho Tutelar, autoridade de autonomia. Autonomia quanto aos atendimentos, autonomia nas relações com as demais autoridades, ele está igual ali, ombro a ombro, nem mais nem menos que ninguém. E autonomia quanto à rotina, metodologia e organização interna. Quem que elabora o regimento interno do seu Conselho Tutelar? O Conselho dos Direitos? Ah, não! É regimento interno, interno ao Conselho Tutelar. Então, quem elabora, aprova e publica é o próprio Conselho Tutelar. Agora, se o que você está botando no regimento interno vai contrário àquilo que a lei municipal diz, ao que o Estatuto da Criança e Adolescente diz, e que o próprio ordenamento jurídico do Brasil determina, aí até o pipoqueiro da esquina pode ir lá dizer que está errado, e impugnar o teu regimento interno. Vamos supor que o teu regimento interno diga que o Conselho Tutelar funciona das 8 da manhã às 17 horas. E aí no seu regimento interno você bota, o Conselho Tutelar funcionará das 9 da manhã às 17 horas. Essa autonomia você não tem. Aí não vale o seu regimento interno, não tem. Agora, para que serve o regimento interno? Para regular a rotina e a metodologia de atendimento. Não existe Conselho Tutelar sem colegiado. Não existe Conselho Tutelar com números de membros diferente de 5. Eu nem vou perguntar. Se o seu Conselho Tutelar tem número diferente de 5 integrantes, Se o seu Conselho Tutelar não tem amparo legal nenhum para existir. E todas as ações e decisões podem ser questionadas na justiça. Repito, tem que ter 5 Conselheiros Tutelares atuando na função. Está de férias, está com licença de saúde, não tem problema nenhum. Mas oficialmente existe um Conselho Tutelar com 5 membros. E o quórum mínimo de 3. Então, na impossibilidade de reunir os 5, No mínimo 3, que a maioria tem que reunir-se, Discutir e deliberar. E registrar. Em ata a decisão. Os casos que passam pelo Conselho Tutelar tem que ser registrados. Não só na ficha, mas tem que ter um livro contínuo, de ata, Com folhas numeradas, onde a gente não pode arrancar a folha. Que ficou ali decidido que naquele dia o Conselho se reuniu e decidiu assim ou assado. É importante. Não existe dentro do Conselho Tutelar donos de caso. Ah, não, esse caso é da fulana. Ou esse caso é do Beltrano. Não, esse caso não é meu. Isso não existe. Porque os casos são do órgão Conselho Tutelar que tem um colegiado. Claro que na lida direta existe um conselheiro que toma conta, não é? Que entende tudo, que está na ponta da língua, todos os dados. Mas todos são responsáveis e na falta de um, qualquer um deve atender. Respeito ao princípio fundamental do colegiado. O dia que o Conselheiro Tutelar entender a diferença entre atender aos direitos da criança e do adolescente e zelar pelos direitos da criança e do adolescente, vai acontecer a grande mudança aí no teu conselho. Conselho Tutelar não atende aos direitos da criança e do adolescente. Conselho Tutelar zela pelos direitos da criança e do adolescente. É muito diferente. Zelar e atender são coisas totalmente diferentes. Quem atende são as entidades, os programas, os projetos. Quem zela é só o Conselho Tutelar. E o que é zelar? Zelar é fazer com que aqueles que devem atender efetivamente o façam. Nós não podemos ficar afundados, mergulhados, exclusivamente no atendimento da criança e do adolescente com os direitos violados. Os conselhos tutelar estão o tempo todo mergulhados, atolados nessa demanda. É preciso se dividir e atuar como um Conselho Tutelar de Alta Performance. Em especial na elaboração e na execução do orçamento criança. É necessário que tenhamos Conselhos Tutelares de Alta Performance. Obrigado. Obrigado.